Faz que vai no direito, pega no esquerdo, pula na gaveta e para no meio. Pula, garoto. É bom. Beleza. Minha nossa. É de novo, no mesmo carro, você vai. Pode voar. Pode voar lá. Vai que eu vou. Eita, só não rompe eu vou. Coda. Só acho que isso é uma facção. Beleza. O que você vai fazer? Se varar, dois toros, a Benay é campeão aí, ó. Se varar, campeão. E varou o primeiro. Beleza, garoto. E varou o primeiro. Proença do caboclo. 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 Barca a boca. Caboclo, classe. Barca a boca. Respira fundo. E aí? E aí se varar o outro. E aí, coroa, balaço. Eita, campeão. Aê, garota. E aí. Vai lá de mão, vai lá de mão. Campeão, campeão. Meu filho, meu filho. Campeão, eu. Nossa amiga, o Bernardo. Final aqui na casinha. Grande vitória. Cobal e Lourinho da Pedriga. Lourinho com três, Cobal com dois. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.